Eu estou agora nesse exato momento na zona americana, comprando um boneca da barbe toda minha filha. Será que ela vai gostar? Ela disse que só queria se fosse barbe. Então, vamos lá, né? Hoje aqui na loja americana é notável. E aí, Rafiza, o que você achou dessa barbinha? Eu espero que ela goste. Tchau, beijo!